Oi pessoas, Elzinga aqui e hoje vamos falar de Joinville, a cidade das flores, dos príncipes da dança, das bicicletas e o Manchester catarinense. Pra quem não conhece, Joinville é uma cidade do norte catarinense com cerca de 560 mil habitantes, sendo a terceira mais populosa cidade do sul do Brasil e a maior de Santa Catarina, coladinha em Araquari, Campo Alegre, Guarulva, Guaramirim, Jaraguá do Sul, São Francisco do Sul e Schroeder e distante nos 180 quilômetros de Florianópolis. E pra quem não sabe, Joinville já foi chamada de colônia Dona Francisca em homenagem à princesa Francisca de Bragança. A mulher era irmã do Pedro II do Brasil e se casou com um outro príncipe francês chamado Francisco Fernando de Orleans, que tinha o título de príncipe de Joinville, que era a cidade dele lá na França. Tu ficou meio perdido, em resumo, pegaram a cidade francesa, fizeram outra no Brasil e o nome traduzido significa cidade alegre, ou cidade feliz, ou cidade contente, enfim, cidade bem faceira. Mas que guri historiador tu se tornou, hein? Que orgulho na mãe tu deve estar dando, hein, piá? E viver em Joinville é uma coisa muito peculiar e necessária de ser estudada pela NASA. Primeiro porque na cidade todo mundo se refere a ela por chuvilha, a cidade das chuvas. Guarda-chuva é item básico na vida dos joinvilenses, lá as mães nem falam pros filhos levarem junto porque é como lembrar eles que precisam respirar todo dia pra sobreviver. É, eu esqueci o guarda-chuva em casa hoje, vão perceber que eu sou de fora daqui. E lá em Joinville, como a cidade é enorme, nem todo mundo conhece todo mundo como nos cantinhos do mundo. Mas tem uma criatura que faz parte da vida de todo joinvilense e essa criatura é o Fritz, um jacaré que vive lá no Rio Cachoeira, bem no centro da cidade. Diz que é joinvilense, mas não conhece o Fritz. A gente tá de olho, viu? E claro, não tem como esquecer daquela dupla mais fora do que Cotovelo de Caminhoneiro. Rudy e Ville que fazem uns troços bem engraçados pra Lemoada até largar o chope de Tanturri. E pra se comunicar, em vez de falar... Nossa... Em Joinville usa-se o... Égua! Bicicleta, a galera chama de... Pega essa zica e te arranca pra casa. Ônibus pra eles é... Tu viste que o Zarcão não veio hoje não? E Joinville é aquela típica cidade que tu só não faz nada se for muito preguiçoso mesmo. A Turista Iaro fica bem doida quando vai lá pra Joinville. Tem museu de arte, museu da imigração e colonização, estação na memória, museu Casa Fritz Alt, museu da bicicleta, galeria de arte, museu arqueológico e mais um monte de coisa pra atualizar suas fotos velhas do Facebook. Mas mesmo assim, se tu perguntar pra um joinvilense o que tem pra fazer na cidade, primeiro ele vai fazer assim... E depois ele vai te dizer... Ah, mas fica entre Balneário e Curitiba, sempre tem umas coisas legais pra fazer. A Piazada Joinville já curte uns agitos na Bovary, nas quintas, pra dar uma alegrada na vida por um preço bem barato e ouvir umas bandas novas que muita gente nunca viu antes na vida. Tem também o Paiol, que é um dos points recomendados pra essa gente toda, que sempre rola um sertanejo pra essa gente toda também dançar bem agarradinha. Tu vê que o lugar é bom quando tu passa pelo lado de fora e olha pelo vidro lá, toda aquela gente dançando bem agarradinha como se não houvesse amanhã. Tem ainda o Opa Beer, que dá mais um bando de joinvilenses que gostam de tomar chope de quilômetro, discutir sobre as coisas aleatórias da vida. Tem a Moon, o Big Bowling, o Expresso e mais um monte de lugar pra Piazada meter o louco, ficar doidona e tem um monte de história tensa pra contar no almoço de família do dia seguinte. A gente pode até não saber dos pontos turísticos, mas dos lugares pra gente ficar loucão a gente sabe de tudo. E durante o dia onde essa galera adora ir, quando não tá chovendo, é lá na Estrada Bonita, na Catedral, no Mirante Morro do Boa Vista, pra contar uns calços, tomar uns chimas, uns tererê, comer umas pipocas, dar de skate, patins e ficar olhando as pessoinhas do sexo oposto desfilarem. Tem ainda a Rua das Palmeiras, o Yacht Club e ainda mais uma infinidade de lugares que eu fico pensando por que que alguém algum dia sairia de Joinville? Talvez porque aqui chove como se não houvesse amanhã? E pra ostentar o título de Cidade das Flores, já que não tem muita flor plantada pela cidade, porque a chuva afoga todas elas, segundo os moradores de Joinville, rola na Expoville a Festa das Flores, que é pras abelhinhas ficarem bem loucas de faceiras e produzirem mel pra eternidade. E pras tiazinhas ficarem distribuindo panflete de flor pra gente levar pra casa, né, Horace? E como Cidade da Dança, Joinville tem a única filial do Teatro Bolshoi no mundo, que é a original da Rússia, no caso. E lá na cidade rola um festival de dança do mundo também. Então, pra ti que gosta de ver aquela malemolência dos corpos humanos em movimento, lá é o lugar certo pra possuir. E como Joinville é uma cidade mais alemã do que a própria Alemanha, quase, Cuca lá tem que nem chuva a cair do céu. A alemoada é mais extravagante, faz essas coisas delícias de chocolate, de banana, de amora, uva, pimenta. E se não vazasse, com certeza, colocaria um chopp dentro também, porque alemão sem chopp é gringo italiano, com certeza. E se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir e compartilhar com seus amigos Joinvilleenses e também de escrever aqui embaixo sobre todas as outras coisas que acontecem em Joinville, que com certeza não é pouca coisa, dá pra fazer uma série inteira do Netflix, 18, programa do Globo Repórter. Meu nome é Diogo Elzingo, eu faço vídeos sobre as cidades. Aqui estão minhas redes sociais, por favor me segue lá, nunca te pedi nada, nem que seja pra seguir e dizer assim ó, eu não gostei de você, você faz um sotaque errado de Joinville, nosso sotaque é diferente, nosso sotaque é mais bonito. Um beijo na sua teta e até a próxima.